OBA! Caralho, bicho, moro! Hehehe! Oficial, hein? Bom, galera, Sonic XZ Oficial em 2023 é o novo e a versão oficial. Bora ver como é que se trata. Como é que se trata não, né? Bora ver o que que é. MINHA MAI DO CEEEU! Cara, já gostei que eles tiraram a risada genérica do Kefka. Como assim? Não é risada original do Sonic XZ. NÃO ACREDITO. Minha vida foi uma farsa. Minha vida foi uma farsa. A gente tá andando por enquanto, né? Não me diga. Tudo quebrado. Será que eu encontro o Sonic aqui na árvore? NÃO. Não tem mais árvore? Oi, sou o XAMIGU. Caraca, belo break, Sonic. não tem mais árvore de dentro. Ai? Deixa eu ir. Sem dúvida por enquanto. Não tem mais farsa. A gente tá funcionando por favor. Não tem mais arvore. Tá funcionando por dentro do nosso lado. Não tem mais arvore. Temos para que estipar, né? Tem mais arvore. Vixe Maia, tá ele parado ou não? Socorro! Vai me matar! Sai daqui! Ah, mano, eu vou tomar a bola bonito! Eu não sei se eu vou controlar ele! Ah, não! Passado, passou o carro em cima de mim. Que viagem é essa, véi? Sai daqui, seu demônio, morre! Com carinho... Nossa senhora, que carinho é esse? Olha o grito. Que isso? Enrabou o Tails. Mano, tu é gay. Ei! Tava asqueira, olha a cara do Tails, mano. É falta de remédio. Caceta, essa fase! Vou voltar pra trás, como sempre, porque eu sou curioso. 2 Hours later. Caí. Só me resta correr. Que can... Achei você. Achou não, mano. Mentira. Oi! Chega, já tô cansado. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Vem tranquilo, vem tranquilo! Me dando língua! O deboche do homem! Que isso? Arregou. Nossa senhora, bica na cara. NOS PODERES DE GREYSKALL! Eu tenho a porta! Faleceu. Faleceu. Nossa senhora. Olha a cara do Knuckles, mano. Faleceu. 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 Meio pesado Mais escada, não Vamos pular, vamos pular Vamos quicar A tela é mais rápida Olha o amplinho dele, maneiro Chega Acabou, a tela ficou preta Olha o nome ali embaixo Calma, que bocão é esse, lobo mau Vai tomar no seu rabo Todos Foram de vasco Ai meu deus do céu, que isso Apertei o mouse aqui, deu alguma coisa Agora abriu a tela inteira O jogo tá, sem dizer a tela inteira o jogo todo Abriu uma tela inteira Do nada Ah, nossa, eu tô tremendo de medo Que isso? Que isso? Isso ainda tá bonitão, né mano? Bem desenhado Ah, ele tá escrevendo na minha tela Como se ele estivesse me olhando Tô todo arrepiado Ai É... Trocaram a risada do Kef que botaram a risada do Kef que botaram a risada do Kef Carai, mano, quebrou minha tela, mano Quebrou, véi Quem vai pagar isso? Agora parece que piorou Ele falou comigo de novo Vamos pra outro round Vou dar um resumo O que que aconteceu depois disso Depois de ter visto que seu PC deu ruim Ele ficou tão puto Que ele quebrou todo o cenário dele Depois tirou a roupa e saiu na rua peladão Depois fui enquadrado pela polícia É, ele foi condenado a cinco anos de prisão É depois disso Ele nunca mais foi visto novamente Tchau